E aí pessoal, beleza? Lucas aqui da LL. Pessoal, eu vi de um rápido hoje de informação para vocês técnicos que querem e precisam da ferramenta para testar os compressores BLDC do tipo inverter igual a esse que vocês estão vendo, tá? Compressor BLDC trifásico e inversor de frequência. A grande dúvida de maioria dos técnicos é inversor ou é compressor na hora da identificação do defeito. Por mais que nós temos um inversor de frequência que tem códigos de erro, não é preciso a informação. Então, pensando em vocês, nós da equipe LL Assistência Técnica fabricamos um testador onde você vai conseguir identificar defeitos e falhas do IPN, do inversor de frequência, somente pelo cabo VW. Não há nem necessidade de desmontar aqui em cima, tá? Eu vou estar mostrando para vocês a ferramenta. A ferramenta é essa daqui, tá? É essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é capaz de testar o compressor e é capaz de testar o IPN. Eu vou mostrar para vocês na prática. Vamos ligar o compressor primeiro? Nesse momento a gente já colocamos o cabo VW que sai daqui do nosso testador e ele vai diretamente lá para o compressor, tá? Tá meio escuro lá, mas tá encaixado. A posição de encaixar o cabo VW, pessoal, não tem nada. Para quem é aluno meu já sabe, para quem não é, já tem vídeos no YouTube aí também gratuitamente, né? São vídeos, não são aulas. E eu ensino também a forma aí de conectar o cabo VW no compressor BLDC. Aqui a gente vai ligar o compressor para vocês verem. O equipamento possui códigos de erro, tá? Através por essa luz. Onde se o compressor estiver travado, ela vai indicar erros aqui por essa luz. Geralmente três pisca-pisca, tá? Ela pisca três vezes indicando que o compressor ou ele está aberto ou ele está travado. Sempre que você for colocar o testador, você tem que medir antes de colocar ele. Teste para massa, né? Aquele famoso teste para saber se o compressor não está dando para massa. Beleza? Antes de você colocar, porque senão você vai queimar seu testador ali na hora. Olha, o testador dele é bivolt, é 220 e 110. Aqui nesse momento a gente vai ligar ele, tá? A gente vai ligar ele, ele tem uma chave aqui na lateral. E com isso, a gente vai ligar o nosso compressor. Nosso compressor já entrou em funcionamento. Olha lá, ó. O compressor é funcionando. A gente consegue controlar também, galera, a velocidade do compressor. Beleza? A gente consegue subir a rotação, diminuir a rotação do compressor através do nosso sistema que nós temos aqui. Que para quem comprar o testador, vai ter um vídeo mais aprofundado ensinando como usar essa ferramenta, tá? Bom, nesse momento agora, a gente vai fazer o teste de inversor de frequência para a gente saber se ele está bom. E como ele vai ser feito esse teste? Ele sai outro cabo aqui, né? E aí, esse cabo, ele é conectado ao cabo VW. Pela frente mesmo, galera. Tá vendo? Pela frente mesmo. E aqui, nós vamos ter a representação de pulsos representada por seis NGBTs que estão aqui, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês aí, ligando. Dessa hora, a gente não precisa mais ligar o testador. Nós só vamos ligar o equipamento na tomada. Eu vou ligar aqui o equipamento. O equipamento já está ligado. E vamos aguardar aqui os pulsos. Três. Seis. O nosso inversor de frequência está bom. Então, é isso aí, galera. Para quem precisar do testador, dessa ferramenta, tá? É... E é isso aí. O equipamento está custando setecientos reais, para quem for querer. Parcela num cartão, com juros para o consumidor, para o cliente. E nós enviamos para todo o Brasil. Beleza? Forte abraço. Do Lucas da LL Assistência. É nóis. Para quem participou das lives, sabe que eu prometi novas aulas. Já está sendo gravada. Aproveita a oportunidade antes que aumente o valor do curso, galera. Vou deixar aí o link do curso na descrição desse vídeo, para vocês que querem adquirir esse novo conhecimento. Forte abraço do Lucas da LL.